Pelo que não fui desobediente à visão celestial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amados irmãos, amadas irmãs, amados ouvintes, mais uma vez nós estamos com esta reflexão especial aos nossos corações. Atos capítulo 26 diz, Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quem disse isso foi o nosso irmão apóstolo Paulo. Ele disse esta expressão quando estava sendo confrontado em relação à sua fé. Paulo teve o seu absoluto. E o seu absoluto foi a visão celestial que ele recebeu de Deus após o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Paulo teve um absoluto ali naquele dia. E diante de todos os inconformes, intempéries e contradições de seu ministério em sua vida pós caminho de Damasco, ele teve um absoluto, ele teve um absoluto e não foi, por razão alguma, desobediente à visão celestial. Meu amado irmão, minha amada irmã, todos nós precisamos, para vencer na vida, ter uma visão celestial daquilo que vamos nos ater para os próximos passos, para as próximas realizações, para as nossas próximas decisões. O homem que tem uma visão da cultura, da ciência, da sabedoria humana, esta visão é muito curta. Ela dura apenas 90 anos, 80 anos e ainda com muitos medicamentos, psicotrópicos, medicamentos controlados em seu corpo, para que ele possa chegar até este estado, até esta quantidade de anos. Mas se o homem tem uma visão celestial, e é obediente a esta visão celestial, como fez Paulo, este homem tem vida eterna. Este homem tem o absoluto. E quando o absoluto de um homem é a visão celestial, e não a visão da ciência, da cultura ou do conhecimento apenas, este homem é vencedor sobre todas as coisas. Este homem é triunfante sobre todas as coisas. A palavra absoluto é a conclusão. E, portanto, eu penso que todo mundo deve ter uma conclusão em sua vida. Uma grande realização é uma conclusão. E a melhor realização de um homem é quando ele adquire um absoluto em sua vida. E este absoluto deve existir sempre na vida de um homem. Quando ele se encontra com este absoluto, ele então encontra-se com uma conclusão. E o melhor absoluto da vida de um homem é quando ele encontra Cristo. E tão somente Cristo. Paulo encontrou este absoluto no caminho de Damasco. O nosso contemporâneo irmão William Mariumbrana encontrou este absoluto quando ele descreve aqui Perdi meu pai. Perdi meu irmão. Perdi minha cunhada. Perdi minha filhinha. Normalmente, os principais absolutos da vida de um homem se dá quando ele cai do cavalo. Cai do seu pedestal. Citando a linguagem bíblica de Paulo. Paulo estava no caminho de Damasco em um cavalo. E ele encontrou o absoluto que era Cristo. E Cristo disse para ele Sou Jesus a quem tu persegues. E ele disse para Jesus Quem és tu? Porque ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia o absoluto. E Jesus disse Eu sou o Jesus do qual tu persegues. E Paulo então Recalcitrou-se de seus aguilhões E ele adquiriu então O seu absoluto. E o nosso profeta Para ele se tornar o mensageiro Da era de Laodiceia. Ele disse Perdi meu pai. Perdi minha cunhada. Perdi meu irmão. Perdi minha filhinha. Perdi minha esposa. E indo chorando A sepultura Minha nenê E eu estava subindo ali Para chorar Sobre a sepultura De minha esposa E de minha nenê. Eu costumava ir ali E orar E chorar. E um certo senador Daquela cidade Chamado Senhor Isley Viu Irmão Brana Indo até a sepultura Para chorar Os seus Ente queridos E ele disse Para onde você está indo Billy? Ele disse Eu vou lá em cima. E ele disse O que você vai fazer lá em cima? Disse Eu me assento ali Ao lado da sepultura De minha filhinha Que eu perdi Ao lado da sepultura De minha esposa E de meus ente queridos E uma velha pomba Desce até ali E ela fala comigo E eu então Sou consolado. Oh, aquele senador Disse Disse Eu ouço O sussurro Das folhas Quando elas tocam E ela Toca uma música Para mim E aquele senador Disse Que espécie De música Toca? O profeta De Deus Disse A música É a seguinte Há uma terra Além do rio Que chamamos Doce terra E somente A encontraremos Pela fé Somente Alcançam Aquela terra Aqueles que Adquirem O absoluto Da terra Que é o dono Que é o dono Que é o dono da terra Dentro de seus corações Um a um Chegaremos ao portal Para habitarmos ali Com os imortais Um dia Tocarão Seus hinos De ouro Para ti E para mim Só Eu não Cruzarei O Jordão Jesus Veio Para dar-me A sua mão Quando as trevas Surgir Ele Não Me deixará Só Eu não Cruzarei O Jordão Sozinho Você Não Cruzará O seu Jordão Sozinho Se você Adquirir Aquele Mesmo Absoluto Que Paulo Adquiriu No caminho De Damasco Aquele Mesmo Absoluto Que William Bran Adquiriu Quando Estava Passando Pelos seus Momentos Mais difíceis Em sua vida E então Aquele senador Perguntou A Irmão Brana Irmão Brana Depois de você Ter perdido Seu pai Sua Irmã Seu irmão Sua filhinha Seu Pai Sua esposa Estes seus Entes queridos Você ainda Guarda Sua religião Isso quer dizer Você ainda É um crente Depois de você Perder Todos Esses Entes queridos O profeta De Deus Serenamente Respondeu Não Senhor Senador Isley Não é eu Que guardo A minha religião É ela Que me guarda É a minha Religião Que me guarda Tudo porque Eu adquiri Um absoluto O meu absoluto É Cristo Por isso Ele É a minha Religião A minha Religião Ela não vai Até onde Chegam As provas De minha vida A minha Religião Não dura Somente Enquanto Eu estou Farto A minha Religião Não dura Somente Enquanto Eu estou Próspero Esta seria Uma religião Muito fraca Se eu Tivesse Somente Até quando Estou Em bonança Mas Ele disse A minha Religião O meu Absoluto É Jesus Cristo Por isso Com Fartura Com Bens Ou Sem Fartura Sem Bens Eu Estou Firme Com Cristo Porque Não é Eu Que guardo A minha Religião Mas É a Minha Religião Que é Cristo Que me Guarda Ouçam Eu quero Lhe dizer Algo Ele Teve Um Propósito Em Me Salvar Ele Teve Um Propósito Em Te Salvar E E você Me Pergunta Pastor Valtair Como Pode Ele Ter Tido Um Propósito Em Me Salvar Me Deixando Cair Neste Vale Tão Sombrio Ah Mas A palavra De Deus Nos Garante Que Ele Não É Somente Deus Dos Montes Deus Dos Momentos Fáceis Deus Dos Momentos Altos De Nossa Vida Mas O Nosso Absoluto Cristo Também É Deus Dos Vales O Nosso Deus O Seu Deus Minha Irmã Também É Deus Dos Vales Se Você Se Encontra Em Um Vale Como Se Encontrou Paulo No Caminho De Damasco Se Você Se Encontra Num Vale Como Se Encontrou William Brana Tendo Perdido Vários De Seus Antiqueridos Em Questões De Dias Ele Estava Em Um Grande Vale E Se Você Está Em Um Grande Vale Como Paulo Como Irmão Brana Se Encontrou Lembre-se O Seu Deus O Nosso Deus Deus Não É Simplesmente Deus Dos Montes Deus Dos Alegres Deus Dos Afortunados Mas Ele Também É Deus Dos Vales E Ele Animou O Coração Do Irmão Brana Para Responder Aquele Senador Disse Senhor Isley Não Sou Eu Que Guardo A Minha Religião Já Cheguei A Esta Conclusão É Ela Que Me Guarda Porque Deus Teve Um Propósito Em Me Salvar Deus Teve Um Propósito Em Te Salvar Recordem Ali Havia Milhões Morrendo Naquele Dia Quando Ele Me Salvou Ele Teve Um Propósito Em Me Salvar Ele Tinha Um Propósito Em Me Salvar E Agora Eu Tenho Um Propósito Em Seguir Aquele Que Me Salvou Porque Ele É O Meu Tudo Ele É O Meu Absoluto Ele É Minha Vida Ele É Meu Tudo Eu Estando Nele Eu Sou Feliz Você Estando Nele Você É Feliz Você Estando Nele Você Estando Nele Você É O Homem Mais Feliz Do Mundo Apesar De Passar Por Tantos Intempéries Aqui Lembramos Daqueles Homens Do Passado Que Foram Levados As Arenas Aquelas Mulheres Que Eram Levadas Arenas A Fogueiras E Eles Iam Cantando Hinos De Louvores A Deus E Eu Te Pergunto O Que Levou Eles A Irem As Arenas As Fogueiras A Morrerem Pelo Nome De Jesus Cantando Foi Porque Eles Anteriormente A Isso Haviam Adquirido Seu Absoluto A Conclusão De Suas Vidas Era Cristo O Absoluto Deles Era Cristo Por Isso Eles Cantavam Em Meio As Tribulações E Eu E Você Também Estamos Sendo Chamados Hoje Para Cantar Hinos Em Meio As Tribulações O Poeta Disse Os Mais Belos Hinos E Poesias Foram Escritos Em Tribulações Você Já notou Que as Suas Mais Poderosas Orações São Feitas Quando Você Está No Vale Sim E Deus Às Vezes Nos Leva Ao Vale Justamente Para Suscitar De Nós Poderosas Orações Poderosas Declarações De Vitórias E De Triunfos Que Deus Te Abençoe Te Guarde Lembre-se O Seu Deus Não É Somente Deus Dos Montes Mas Também Deus Dos Vales Ele É O Nosso Absoluto E Sendo Nosso Absoluto Podemos Confiar Que Ele Estará Sempre Conosco Nos Montes E Nos Vales Que Deus Te Abençoe Te Guarde E Faça Resplandecer O Seu Rosto Sob Ti E Te Dê A Paz Amém Só Só Mencionar O Teu Nome Apenas Ó Ó Jesus Mencionar Teu Nome Flores Crescem No Deserto Novamente Como 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 Fogo No Frio Inverno Como O O O Precioso, Jesus, ao mencionar do Teu nome, apenas, ó Jesus, mencionar o Teu nome. Flores crescem no deserto novamente. Como fogo no frio inverno, como ouro precioso, Jesus, ao mencionar do Teu nome. Como um farol para um marinheiro, no meio de uma tempestade, a meia-noite. Você sabe que é como um porto para um velho navio que afunda na tempestade. É como um pão para um coração faminto e vazio, para uma alma que está perecendo. Jesus, ao mencionar do Teu nome, apenas, ó Jesus, mencionar Teu nome. Flores crescem no deserto novamente. Como fogo no frio inverno, como ouro precioso, Jesus, ao mencionar do Teu nome. Jesus, ao mencionar do Teu nome. Jesus, ao mencionar do Teu nome. Só mencionar do Teu nome. Só mencionar do Teu nome.